Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, a busca continua, mas até agora nada. Isso mesmo, os astrônomos ainda buscam encontrar o planeta novo. Será que ele vai existir? Bem, uma nova busca aí que demorou seis anos, não encontrou nada. Nós vamos entender tudo isso, como que essa busca foi feita, o que foi usado para ela e os próximos passos. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Essa semana estamos cheios lá no Ciência Sem Fim. Ontem foi um papo muito legal com o grande Marcos Pontes e, a partir de amanhã, Ciência Sem Fim. Na quarta-feira, amanhã, com o Rafael Studer, que é humorista e tem tudo a ver com ciência. Vocês vão entender tudo lá no papo. Na quinta-feira, o grande Marcelo Taz. Quem não conhece o Marcelo Taz, nem precisa de grandes apresentações. E, na sexta-feira, o grande Fernando do canal Aero Por Trás da Aviação, que vai ser muito maneiro também. Então, vou deixar o link aí. Você se inscreve no Ciência Sem Fim e venha participar dessas conversas com a gente. Quarta, quinta e sexta, a partir das oito horas da noite. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Para quem está chegando agora aqui no canal, talvez não conheça essa história toda. Mas, existe, né? Existe uma busca no nosso Sistema Solar. Os astrônomos fazem uma busca pelo que a gente chama de Planeta 9. Ah, mas por que Planeta 9, né? Vocês sabem que o Sistema Solar hoje tem oito planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E tem cinco que a gente chama de planetas anões. Plutão, Eris, Sedna, Qualar e Ceres. Esses são cinco oficiais. Existem outros objetos aí que ainda precisam ser classificados, validados pela União Astronômica Internacional para se transformar em planeta anão. Planeta anão, existe toda aquela discussão, né? Do que que é, do que que não é, o lance da órbita estar limpa e tudo mais. Mas, desde 2016, mais ou menos, né? Quando o Mike Brown e o Batgin, dois pesquisadores ali da Caltech, fizeram simulações com as órbitas aí, observadas de alguns objetos transnetunianos, eles viram que a órbita desses objetos, elas meio que se alinhavam. E esse alinhamento orbital dos objetos transnetunianos só era possível se você colocasse, numa determinada distância, um objeto com uma determinada massa, com um determinado tamanho ali, e ele, sim, conseguiria alinhar aquelas órbitas. A partir de então, começou a caçada pelo chamado, desejado, famigerado Planeta 9. Qual que é a grande questão? É que tudo que foi feito até agora, várias e várias buscas usando diferentes telescópios, maiores telescópios do mundo e tudo mais, nenhuma dessas buscas encontrou nada. Já fizeram simulações, já mostraram que o Planeta 9 pode ser um exoplaneta capturado, já mostraram que o Planeta 9 poderia ser um planeta órfão, né? Aqueles planetas sem estrela que foi capturado. Já fizeram simulações mostrando que o Planeta 9 não existe, já tentaram ver ele até nos dados ruídos ali de sondas espaciais, usando até a Cassini, na época, antes da Cassini acabar a missão. Para você ter uma ideia, esse lanche Planeta 9, ele é tão antigo que ainda existia a Cassini. Como eu falei, foi em 2016. Mas, até agora, nada, né? Nada. Mas e aí? Será que o Planeta 9 existe ou não? Para quem não sabe, a ideia deles do Planeta 9 é que ele seja entre 5 e 10 vezes maior que a Terra e fica localizado entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância do Sol. Esse seria o lugar onde o Planeta 9 ficaria, de acordo com as simulações que foram feitas até o momento. É muito longe e, por ser muito longe, é muito complicado da gente conseguir observar, talvez por métodos tradicionais. Porém, agora, recentemente, os pesquisadores tentaram novamente encontrar o Planeta 9. Então, eles usaram para isso uma antena chamada de ACT, Atacama Cosmology Telescope, que tem 6 metros de diâmetro. Os pesquisadores procuraram o Planeta 9 no comprimento de onda milimétrico, que é onde a antena atua, que embora ela tenha sido desenvolvida, na verdade, para procurar e para estudar a radiação cósmica de fundo, ela teria resolução angular e sensibilidade suficiente para detectar o Planeta 9, caso ele existisse. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles chegaram a vasculhar 87% do céu acessível do Hemisfério Sul por um período de 6 anos. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês não foi feito agora, não foi feito num fim de semana, não foi feito da noite para o dia. Foram 6 anos procurando o Planeta 9 usando a ACT lá no ISO, a ACT lá no Chile. Aí, o que os pesquisadores procuraram? Eles procuraram fontes que poderiam ser candidatas ao Planeta 9. E olha só que demais. Eles encontraram 3.500 fontes candidatas, mas nenhuma pôde ser confirmada. E isso é uma coisa muito interessante, tá, do Planeta 9, ou de qualquer busca dessas que são feitas, né, que são objetos muito pequenos, objetos complicados de serem encontrados. Mas na busca por esses objetos, você acaba descobrindo muitas outras coisas aí pelo sistema solar. Por exemplo, algumas luas novas de Júpiter, elas foram descobertas graças à busca pelo Planeta 9. Então, isso é muito interessante também. Os cientistas foram capazes de excluir, com 95% de confiança, um Planeta 9 com as características citadas, ou seja, entre 5 e 10 vezes o tamanho da Terra, de 400 a 800 unidades astronômicas de distância, dentro dessa área de estudo. Lembrando que é dentro da área onde ele foi estudado. Para quem não sabe também, o Planeta 9 é uma das maiores questões aí em aberto da astronomia. A gente pode listar aí matéria escura, energia escura, e na área aí de planetologia e tal, licitar, por que não, a busca pelo Planeta 9. Aí, o que os pesquisadores esperam, né? Eles já tentaram fazer essa busca aí com grandes telescópios, Subaru, Gemini, Gran Canárias, os maiores telescópios do mundo, Keck também entrou nisso. E agora, talvez, eles esperem aí os novos grandes telescópios, né? O ELT, o TMT, o GMT e o Vera Rubin. E o Vera Rubin, sim, por conta da sua resolução angular, ele poderia, sim, detectar o Planeta 9, de acordo com vários estudos que já são feitos. O problema é que isso vai demorar alguns anos ainda para ficar pronto. Até lá, o que os pesquisadores vão fazendo? Vão continuar procurando. Então, eles vão usar outras antenas, vão usar outros métodos, vão usar outros comprimentos de onda. Quem sabe o James Webb, ali, com a sua visão infravermelha, junto com outros telescópios, possa trazer alguma coisa. Enfim, a busca pelo Planeta 9 continua. A busca que era feita, e existe em tudo isso, tá? Uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Pode ser que todo o estudo que o Batkin e o Mike Brown fizeram lá, foi um estudo muito enviesado, que a gente chama. Primeiro, porque a gente já sabe, porque já saíram outros estudos, que eles não usaram a órbita de muitos, ou de todos os transnetunianos. Usaram de alguns, e esses alguns que se alinharam, mas pode ter vários outros que não se alinhem. E aí, você não teria Planeta 9 nenhum no Sistema Solar. Então, fica toda essa coisa. Enquanto isso, os pesquisadores vão procurando, e como eu falei, procurar sempre é bom, porque eles acabam encontrando outras coisas que não sejam o Planeta 9. Vamos ver, vamos acompanhar, talvez, quem sabe um dia, a gente não faz o anúncio aqui no Space Today, de que foi encontrado finalmente o Planeta 9. Por enquanto não, mais uma tentativa e nada do Planeta 9. E aí, eu pergunto para você, deixe aí nos comentários, o que você acha de tudo isso. Será que um dia nós vamos encontrar o Planeta 9? Será que existe um Planeta 9 no Sistema Solar, ou será que não? Ou será que existem mais planetas, além do 9, o 10, o 11, o 12, por aí vai? O que você acha? Largue tudo aí no comentário, que vai ser muito legal. Combinado? Esse, então, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti